Ah, eu tinha declarado guerra no Clã Angrond, não lembrava. E, provavelmente terminamos de matar ele nessa live, vamos ver. Só falta matar ele na verdade, depois de ganhar campanha curta. Para longa ainda falta pirar bastante povoada aí. Tá, parei que eu já jogo esse daqui. Vamos ver como é que estão os outros exércitos por enquanto. Agora é o tempo. Não me decepcionem, Mimi. Quem precisa de Davi? Você sabe de Davi. Eu acho que é difícil para vocês dois aí, mas vamos embora. Você pode vir aqui para Stengart. Estes caras aqui vão em Recidência Projétil. Estes caras aqui vão em Recidência Projétil. A próxima vez está pronto! E aí... A última cidade do Clã do Rabotinho. A última cidade do Clã do Rabotinho. A última cidade do Clã do Rabotinho. Eu vou pegar esse ídolo renegado para você. Quem mais? Grande dia. Ainda está pendente a gente ter uma região de Orques Selvagens para montar seu exército, né? Embora está vindo Orques Selvagens em algum lugar aqui. De onde que é? Quem está recrutando Orques Selvagens? E de onde? Não tem nenhuma cidade para recrutar eles? Ué... Agora eu fiquei confuso. Da onde veio esse Orques Selvagens? Coisa dá para pegar o Orques Selvagens em Chefão, né? Que está a pena a gente pegar uma ponta exército. Pega esse aqui. Deixa eu ver os nomes aqui. Porque eu sei que tinha um que a gente vai pedir para resgatar. Que é o... Cadê o nome? Mork o... Pisoteador. Ah, eu não sei onde está vendo esses Orques Selvagens ali de verdade. Se soubesse seria mais fácil para ela recrutar. Estrela com seu Tower de Lança aqui. Por que não é o Tower normal? Esse aqui é a parte mais estranha. Ah, acho que é uma forma de recrutar para o Global então, né? Não sei de onde que é. Não sei de onde que é. Não sei de onde que é. Eu sei de onde poderia me parar. Fica com ela agora. Eles estavam indo pro exército do Shaman, né? Estão indo lá pro exército do Shaman, né? Vai lá. De mais eu não estou indo para mim. Só vai. Não! Fechá-lo! E aí O gopro está com medo E aí Eu trago esse pentinho Eu tenho um plan Eu tenho um plan Pula-me Então Os dois toque Estão indo bem rápido! Apenas! 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 Os irmãos estão prontos! Correndo! Conscip Kamen. L founder de 100Bits. 1 Dólar? 알� dangerous. 500Bits seria 5 Dólares. 5,000Bits seria 50 Dólares! 5,000 Bits sorry parakie essa campanha de Jogos de Call friend! Isto é umaana! É 50 Dólares. É muito bom. Vote! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, 1000 beats não, 5000. 1000 beats é pouco para abandonar a campanha inteira. O que é isso? Não, não. O que é isso? Tem que ser temporada agora, né? Oita, os caras parecem muito todo mundo mesmo. Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! É, muita coisa. Eu sugiro que você aproveite a campanha dos Orcs, que é uma campanha bem legal. E o Império será jogado no momento oportuno. Mas pode doar de qualquer forma se quiser ajudar o canal, com certeza. Um dos caras! Mas pode отсão. Um dos caras! Não se contratou! Isso é bom! E o Vermintide, você não curte Zang? Eu joguei muito Vermintide já, a ponto de eu ter enjoado do jogo. Eu joguei bastante já. Tem uns vídeos lá no Youtube do Vermintide. Ah, você não tem a vista ainda. Especialmente. Eu tive uma essa, né? A gente está indo mais rápido! Goblins! A gente está indo mais rápido! A gente está indo mais rápido! Eu vou fazer isso! straight-hoppers! e巨大! Together, we're in! First the case! Snickers, ready? This will be a club jump saída! E a Coruinha foge na primavera. E a Coruinha foge na primeira vez. 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 O que é que eu não venho para cá do nada? Vou ter que perder a batalha agora. O que o Mãe Torceu faz? Compartilha experiência com todo mundo? Acho que é uma boa. Skarsnik! Mas relaxa que a invasão do caos está no máximo, tudo, então o desafio acho que vamos ter aí. Está aqui, pode colocar aqui para liberar o dirigível. Vai ter rebelião em algum lugar, onde que é? Tem a corcunda, tem exército para cuidar, você está sem ansiedade né? Ele vai se matar aqui perto. Ah cara, é aquilo né? A máquina é boa? É boa para caramba com certeza. E eu nem uso tática para ficar abusando da burrice da máquina. Não tem esse costume, tipo, sei lá, vou fazer... Igual eu vejo muito vídeo do Legend lá, por exemplo, ele pega um mago voador, fica rodeando as tropas inimigas, voando lá e eles se aglomeram todos juntos ali porque a máquina fica se aglomerando que nem idiota e fica soltando magia, magia e magia enquanto todo o resto do exército está escondido. Eu poderia abusar muito mais do que eu gostaria, para a máquina realmente não conseguir fazer nada na campanha né? Tem aquela capacidade de você poder andar o mapa inteiro para... Termina a campanha inteira no primeiro turno, jogando de malos lá que ele fez também, totalmente bug o negócio. Então assim, eu poderia fazer todos esses bagulho aí, não faço. Eu prefiro estar aqui na minha roleplay bacaninha, com os meus exércitos temáticos, curtindo a campanha. Você não curte fazer uns versus com o player nas batalhas? Não curto muito não mano. O player tem muito aquele negócio de focar general e inimigo, fazendo um stack, não é o tipo de jogo que eu gosto. Eu gosto de aproveitar a batalha, curtir o momento. Sem desespero, sem ter que ficar olhando se o cara está com 20 arqueiros olhando para o meu general. Brutamontes grandão, se enviar uns grandão eles vão convencer os rapazes das outras tribos a se juntar a nós. Custo de acrutamento menos 10%. Os chefes não tão felizes, a rebelião no ar. Um dos seus chefes foi visto mal dizendo você em meio a bebedeira. Mal terminaria e começa a raciocinar e resmungar pelos cantos, é melhor você não tardar em mostrar a dominância. A rebelião não era para estar aqui não, era para estar aqui. A noite da guerra, boss! A gente sabe qual vai ser a raza da próxima DLC. Falaram que é Khorne, Ogros e outra coisa aí, mano. Achei que voltaria para pegar aquela rebelião que surgiu do nada. Eu recomendo esse maluco aqui, hein. Irx, fala rápido, para você que é meu inimigo. O Senhor é o primeiro peito da guerra, eu acho que é um grande rebaixamento. Eu acho que é uma guerra, eu acho que é um grande rebaixamento. Ah, essa duas cidades estão com o... O coleguinha Beligar, que eu nem sei onde o Beligar está, inclusive. Mas uma hora a gente acha ele. Cinco mil de pilhagem que era. Agora está o tempo. Vamos ali entregando terras imperiais com a Turis. Apresentando os Orques das Terras Escuras para os nossos inimigos. Parece uma boa ideia. Então, eu tenho medo. Deve ter que enfrentar este inimigo sem importância. Eu tenho esses planos? Sim, Glastia. Nossa, durto com Ariel no exército. Complicada essa combinação. Ariel. Estava vendo um cara testando unidades em campo pequeno de grama, full plano. É mod ou você sabe o nome do mapa? Com certeza tem, mas é que eu não vou lembrar o nome do mapa. O que você quer? Deixe a bela escravar, escravar. Complicada essa guardação aqui. O que você quer? Vou chamar a ajuda dos Vingadores aqui. Calma ai. Vou deixar o Arque Negro com você. O que você faz mesmo? Tira a liderança dos inimigos em volta. Eles são melhores em combate. Em questão de armadura, defesa e ataque, eles são horríveis em tudo. Só ataque que vocês são bons. Eles são mais rápidos também. E bem menos quantidade. Ah, vamos embora. Pediram o desafio e falaram que eu só ganho as campanhas. Então... Vamos encher o saco dos escape aqui. A gente pega esse maluco aqui na porrada. O que você quer? Ele tem a oportunidade de pegar a gente em campo aberto. No triners. Que para mim é vantajoso por causa da quantidade de carruagem que eu tenho. Então eu gostaria de esperar para ver se ele vem para cima. Porque se a gente aproveita para construir toito de cerco. E não acaba o sofrimento deles e tal. O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Por enquanto fica no javal ali. Não sei se ele vai pro campo aberto né. Então é bom você ter uma forma de mobilidade. Aqui ele tá cheio de morteiro do outro lado. Estandarte que é bom. Viderança para goblins. Uma boa! Nunca tinha visto a opção de fundir. É mal ult, pô. Tá, então esses aí vão ficar cercando a cidade. Você. Por enquanto não temos mais inimigos aqui. Poderia tentar ir para as ventas desse cara aqui para confederar ele. Tentar ninguém é com os ogros. Só preciso achar onde está o líder. Esse exército não está forte para pegar com o... Pera, acho que é esse cara aqui. É, ele vai embora. Mal aqui. Se a gente derrotar ele, a gente confedera. Mano, da onde você está pegando o orco selvagem? Eu queria muito saber, de verdade. O cara tirou o orco selvagem sei lá da onde. Mas não é daqui. Mas não é daqui. Para o orco de xamãs. Os xamãs dos goblins da noite costumam morar em ocas. Lares nas profundezas subterrâneas cheios de mofo e rodeado por fungos. Aqui está quase indo para o level 5. A gente vai precisar de 12 mil. Para colocar o level 5. Agora. Agora. Você por hora. Eu quero que você fique aqui fazendo scout para mim no hongrin. Você de magia. Eu acho que você pode ficar naquele exército selvagem ali. E você continuando ali para tentar ajudar o nosso amiguinho xamã. Eu... Trago... Me diga... Me diga... Me diga... Aparentemente esse cara que só tem na gaxizar. Então provavelmente eles vão ir para cima mesmo. E tem que vir, né? Porque senão eu não vou ter o Agra daqui 4 turnos. Vamos ver. O máximo que tive muita dificuldade de jogar foi Nurgle. Estou em torno de 200 e não saí da primeira provida. Ah, você exagerou, né? Calma aí. Aí você exagerou só um bocadinho, mano. Você não acha, não? Pô, de todas as histórias que mentiram já nesse canal, acho que essa aí está com certeza em primeiro, velho. Calma aí, mano. Calma aí, mano. Dá 120 turnos na mesma província? Tá doido, velho. Você já tinha fechado o jogo faz tempo. Nem você acredita nisso, vai. Eu quero, printa aí essa campanha. Põe lá no Discord para eu ver. Não é possível, cara. Você está jogando com quem? Com o Gaf ou com o Tamurkan? 120 turnos na mesma província? Tá doido, cara. É, os Kaven não quiserem ir próximo de mim. Dos de Nagashizar. Porrete pesado. Quem não gosta de um porretão? É bom para esmagar a cabeção. Bloqueia melhorias para orcos selvagens, arqueiros selvagens e orcos selvagens grandões. Taxa de reposição de baixo de mais 5% para a unidade de orcos selvagens e ataque corpo a corpo mais 8% para a infantaria de orcos. Refugiados. Pico do rancor. Todos os dias mais e mais de seus seguidores migram para a cidade temendo que sem a proteção das muralhas, Se alguma ameaça ou morda de inimiga, os extermine. Quero pegar esse aqui, aumentar a renda de pirais de povoados. Vou ter que brigar com essa árvore aqui, por mais que não queira. Eita, o cara está de aliança com todos os eos da floresta existentes. Eita, o cara está de aliança com todos os eos da floresta existentes. Mas com certeza é uma ameaça que é bom cortar o mal pela raiz. Entendeu? Porque ele é uma árvore. Aqui fazemos piadas desse calão mesmo. E aqui a gente vai colocar você aqui para ajudar. Esta é a minha terra. O que é que a gente já luta? Vamos andar aqui primeiro. Tudo bem, então. Eu vou fazer isso. Faz em uma! Movimento! Vamos lá! Para mim, se ele não vai atacar a gente é melhor ainda. A gente pode tomar bastante tempo aí para... Nossa brincadeira. Você... Eu não sei se vai dar para confederar ele porque é uma facção de mod, mas a gente vai tentar. Vou aumentar a armadura de vocês aqui. A gente tem um dirigível e um ídolo renegado. Acho que é suficiente para a gente esbagar... Seja lá o que estiver aqui. Quer dizer, tem um bichinho sinistro aqui. Mas vocês já vão ver ele. Cadê a ponte que eu tinha visto? Pior que eu não tinha nem gravata para segurar o meu personagem porque eu era um esqueleto. Mudou o layout da cidade ou eu estou doido? Ah, não é aqui. Estou pronto! Esse Sr. Orc é lendário que eu estou enfrentando sim. Ele é o Sr. lendário do mod dos Orcs das Terras Escuras. Nem sei se vale a pena deixar esse cara aqui para ser sincero. Acho que não vale não. Porque eles vão morrer assim que alguém encostar neles do outro lado. Então é só bora para cima. Pega aionar-se. Meu Deus! Toma! Só uma pra ficar esperto. O problema é esse cara aqui. A explosão dele é complicada. Eles estão dando a gente A explosão dele vai matar todo mundo Não tem esse momento do confiar no clipe do canal? Não tem Infelizmente não tem É um pergimezinho que não assistimos Faz o trânsito Esmul afinção Esmul afinamento E o inimigo está matando mais eu do que eles! E o inimigo está matando mais eu do que eles. O inimigo está matando mais eu do que eles. Vai matar ele! Não vai! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Criado! 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 Criado ali embaixo Criado que ele está nem descendo Criado! uarã... Vis Criado a pres Poke Nervous processos Resc tweets Résor Notify Résor El Exploramento Mano, esse dano que ele tá dando, eu não tô entendendo, cara. E isso, velho? Dá certo isso? Muito alto com esse dano, velho. É assim, o bicho encosta e a minha fantarela explode inteira, velho. Vamos monitorar a vida dela. Tá descendo muito rápido agora. É o Germany, velho! É o time do trabalho! Você não tem móvel isso. E aí você não pode me matar de novo. Você vai tirar o que será! Você já fez isso, cara? E aí Tem uns uns grichinhosos já para tentar bater esse cara nele Muito tanque, tá maluco Fique entre os inimigos A qualquer coisa não tem nem de uso O cooldown é um minuto e explode novamente O que é isso? Ele vai custar caro, mas a gente mata isso. Também a gente viu os caras da sucata. E se você der, vai matar a sua! Ajuda! Fala com o novo bando! Espere! O que acontece? O que acontece? O que acontece? O que acontece? Ajuda! Ajuda com o mestre! Ajuda! 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 Explodiu, explodiu e vai para cima. Ele matou 250 parcerias, deixa eu apresentar as coisas dele aqui. Essa é a explosão dele, ele tem retaliação de dano corpo a corpo, reflete dano de agressor. Nossa, é muito forte esse cara, eu estou incrível. Tinha uma pessoa da cura com ele ainda. Eu vou explodir sua cara, quero que se foda. Sai daqui, seu feio. Já vai te matar! Hoje eu irei com ele, velho... Como quando ele está estou, eu vei. Estou indo rápido! Eu sou o primeiro! Ele vai dar para machucar ele, mas ganhar a batalha a gente não vai ganhar não. É um cidadão bem complicado. Uma coisa mais acayada! Tive anda aqui! Tome, cara! Tive a bomba, giro! Tive a bomba! Tive, balea! Est expectations! Estes âgores! Estes fios! Deve, desas! Apenas a galera dos reparos aéreos Explode ele de novo O que é esse cara? Não consegui nem machucar ele ainda Metemos o pé então Pausar nossa derrota Vou tentar te proteger amiguinho Embora eu ache que você vai ser pego de qualquer jeito por ele Mas ele não vai te pensar não Tá de boa, pode fugir que a gente alcança Vamos pegar esse aqui, a morte vem de cima Esse chefão sabe o poder das coisas que voam Por isso investe tudo o que pode Para suas máquinas de guerra que possam lançar coisas bem longe Bem alto Aumentar a munição e a força de projeto do nosso exército Aí Eu só vou agratar medidas drásticas ali Porque os caras estão maquinados Vocês viram Então, como vou ter que recrutar depois Um senhor do exército goble da noite Vamos pegar esse cara aqui Abre esse daqui Quem pode nos manter E ir E aqui a gente vai recrutar Mais 3 desse E os gigantes Os gigantes conseguiriam bater nele bem eu acho Tem uma residência física E é isso Esse é meu reforço para aquela Para aquela região ali mano E aqui vamos fazer agora o do Servir de Skarsk que eu enrolei Nem precisaria lutar Mas a gente vai lutar Só deixar o ague na mão da máquina aqui E vamos para cima dos elfos Então a gente fica aqui atrás E aí E aí Vem aqui E aí 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 Pacientemente Arcanthus, chegaram mais reforços Agora chegou os mil rapazes das terras escuras Que a gente acabou de apanhar feio Também tem aqui agora E é bem muitos E também tem uma surpresinha no final do exército Aqui Está chegando aí a surpresinha Olha que bonzinho E o bichinho aqui vai fazer um estrago Permete me ajudar Conheça-me Que pera? Eu vou te ajudar Não é mais Não é mais Eu vou te ajudar Lá você vai fazer Lá você vai avançar Lá você vai avançar E aí Lá você vai avançar Reino. Um. Um. Não, gente. Não, gente. Eles não sabem o que é isso. Eles não sabem o que é isso. Isso é o que é isso. Os caras que mandam a coroa aqui. A J.O.A.R.I.P.A segurar ele Certo! Um ótimo! O que é isso? Estou aqui à saída do barulho, mas todos os outros! Descobrasse-nos! 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 Acha por um dos! Descobrasse-nos! É um dos! Descobrasse-nos! O que é isso? Apenas o que você está fazendo? Pega-se! Apenas o seu braço, garoto! E isso é o que você está fazendo! Eu estou devolvendo! Isso é verdade! Caras! Eu estou fazendo o braço! O braço está brigando com a Aeryl. Ali atrás Essa é a dor de cabeça E o que você acha de poder? Vamos lá, não se torne! Vem para a glória! Tira pra se torcer! Vem para a glória! Vem para a glória! O forte está aqui! O fogo está aqui, em paz. O fogo está aqui. Estou procurando! Estou procurando! Estou procurando! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? É isso! Eu sou o diabólico! Aqui pode... só ocupar mesmo. Cirurgião de árvores. Até mesmo a árvore mais grandiosa da floresta pode ser derrubada. Deixe que o machado seja grande o bastante para isso. Derrotou o Durto. Possibilita ataques de fogo ou lutar contra os elvos da floresta. Ou seja, indo para cá. Ou seja, eu vou. Os alunos são restos. Vamos continuar. O que você quer? Agora é o tempo. Skarsnik, o varela de 8 peques! Põe aqui tá corpo a corpo Força da arma Você coloca aqui e aqui Você Pode segurar um pouco mais ai Vamos lá Parque Selvagem Fazer gigante selvaia Prontos E agora pra gastar esse dinheiro Na próxima jornada eu vou precisar de 12 mil aqui Então não vou nem gastar esse dinheiro aqui Senão vai faltar Faltou esse cara lá no herói No exército do outro cara lá Do xamã Com ele a gente conseguiria ter batido no senhor deles Muito provavelmente É o que eu falo né Exército tem líder de Exército sendo mago né Tem que ter um herói corpo a corpo Pra acompanhar Senão Você se ferra bastante E aí Lá Ele E eu Que tá querendo fazer gracinha de novo E aí E aí E aí E aí Amém. E aí 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 Eu sei que eu tenho que ter capaceiro em Piteodorf Parece uma boa ideia! Você quer esclarecer? Eu tenho esclarecer! Estou deixando! Esclarecer um esclarecer! Essa é a minha terra! Comece a cair! Agora é a hora! Esta é a minha terra! Comece a cair! Você vem para cá! Você vem para cá! Você vem para cá! Quem pode eu destruir? Que zoginete você quer? Quem pode eu destruir? Você vem para cá! Você tem que ser destruído! Ele vai destruir! Ele vai destruir! Ele vai destruir! Eu falei que eu ia gastar o dinheiro para melhorar a cidade ali, mas não deu, né? Mas esse aqui pode tirar porque eu não vou usar mais, esse aqui também, esse aqui também, melhor esses tesouros aqui para aumentar nossa renda, e esse porto aqui, Ok, mais uma batalha de Scarlet que sobe leve da coroa dele, E aí E aí O que é isso? 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 Ainda bem que a gente fez no Hitzur. O problema é só esses morreros aqui, né? E esse cara também. Isso aí, gasta mais de seus trompos mesmo. Cheguei! O que é que é que é que é? Cheguei! Cheguei aqui! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vejo ele lá. Ninguém está assistindo em mim! Ninguém está assistindo em mim! O cara tá baixo nele, meu Deus! Eu vou botar o dedo. Eu vou botar o dedo. Nós vamos botar o dedo. É claro que está aqui. Não adores de força. ... ... ... ... ... ... na toca, ele já está subindo Ele é melhor do que ele! Ele é capaz! Ele é muito rápido! Ele está aqui! Ah, esse é o meu reforço viu, se faz depender dele. Um, a sua vitória vai, um, a sua vitória. Ele é melhor que há! Ele é mais natural. Algum! Algum seja, agora! Têm mais rápido! Para fazer a sua vitória! Mathe! Né! 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 Vamos lá! Vamos lá! Passa no carro aqui. Vamos lá! Vamos lá! Eu estou com isso! Vamos! Vamos. Vamos! 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 Eita! Não, hein, cheguei nesse cara aqui do lado Eu sou pronta! Eu sou pronta! Minha Hydra é só o bagaço! 200 de vida mesmo! A gente não tinha visto! Deve estar bugado aqui! Acordou! Garantido! Aqui a gente vai espolar e ocupar! Nossa! 36 mil de pilhares! Meu amigo! Não da pra dizer não! Agora a gente ocupa! Muito dinheiro! Clamutri foi de comens! Tira esse daqui! O market level! Só level 5! Vamos encher de crescimento essa província aqui! Põe uma atenção reduzida! Nossa! Olha o custo de manutenção dos Goblins! 7, 7, 4, 7, 10, 8... Talvez seja barato fazer um exército de Goblins! Ah! Pode tirar esses dois mesmo! Tem que fazer isso! Tem que fazer isso! Correndo! O que você quer? Aqui não é bofo carruagem! Mais mofos lobeiros... Então põe aqui os cavaleiros! Ah, bem desconto! Escarve aqui, a gente vai colocar agora para você mais força da arma Com esse dinheiro que a gente pegou absurdamente alto, a gente vai colocar essa cidade que level 5 Os maiores e maiores chefes de guerra lideram direto de formidáveis fortalezas, as antigas caracas dos anões Aqui no próximo turno vai dar para colocar level 5 também A equipe pode conseguir o negócio de aumentar a renda de spoiler Aqui já tem, então a varnição Bom demais, o cara aqui vai cair, então não adianta conseguir nada Para que varn talvez dê para proteger você Essa é a minha terra Não Preparando aí que o Belegar está vindo com sede de vingança O que? Iam colocar crescimento também Qual que o marco tem aqui? É, não é muito útil não, só um circuito de corrida No próximo turno meu WAG acaba, então vamos ficar mais fracos aí Mas o nosso alcance de movimento aumenta de novo Então, vamos lá E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok. E lá vem a facção do Orion Se tem alguma coisa pior que enfrentar um Elfo da Floresta é enfrentar 3 de uma vez O fim do Argue Glorioso Vem a recompensa para o próximo turno Certamente não Dado isso eu vou salvar o jogo E a gente para de Warhammer por hoje aqui E aí E aí